PIX, Breno Ferreira, olha o vídeo que eu te mandei no e-mail Eu comi a fruta da punheta Olha aqui, olha aqui o meu braço Olha o meu braço, olha, olha E eu sou o macaco Lube Ele comeu a fruta do quê? E eu sou o macaco Lube E isso, aqui é um canal familiar Fala galera, eu vou começar com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Que dia é hoje? Não é dia de consumir essa fruta do Lube, eu te garanto Hoje é dia de canonizar teoria Aqui é onde saem as coisas canônicas Macaco Lube Oi meu chapa Esse é o SPS, perguntas enviadas por vocês Respondidas por eu, que não tem muito gabarito Quer participar? É bem fácil, o link tá aqui na descrição É só clicar, deixar sua perguntinha Já aproveita e me segue lá no Instagram Que lá continua o SPS Extra Então vamos lá tirar essas dúvidas da fruta do Lube Vamos lá começar com a do Michael Douglas aqui Que é uma pergunta que eu acabei recebendo bastante Se a princesa Lili, que desapareceu 800 anos atrás Não for nada menos que a Toki Usando sua fruta, fugindo de Insama Quando ela profetiza em sua morte Ela se referiu a Imusama Que está ignorando o amanhecer E que o enredo seria Luffy e Joy Boy Fazendo a família Libertari aliada com o reino Deuano E como Monosuke e Ryori As nove sombras Ela pode estar se referindo aos cavaleiros divinos E não as bainhas Com a interpretação do povo Deuano e Orochi Eles deduziram que seriam as bainhas Eu recebi muito, muito essa Essa teoria de que poderia ser a lei de Toki Apesar que a galera gosta, né? A galera faz uma conexão bem interessante Com os nove cavaleiros, nove sombras Mas lembrando de uma coisa Simples Amatsuki Toki Amatsuki Toki Repita comigo Amatsuki Toki E a família dela, ela diz que era do país Deuano Inclusive ela estava voltando pra lá Né? Então confirmadíssimo que seu nome é Amatsuki Toki Que ela viu Deuano Então ela não tem como ser a princesa Lili Ah, ela mudou de nome Não, ela não mudou de nome Ela não mudou de nome Toki é uma coisa Lili é outra Beleza? Podem se conhecer É até interessante ter uma conexão Porque a Toki Eu achei até que a Toki ia estar viva Pra contar um pouco da sua história Mas pelo jeito veremos ela somente Em flashbacks Quando a história do Reino Antigo For contada Beleza? Bel Maluri Em um episódio de Thriller Bark Chopper demonstrou uma reação estranha Quando o Dr. Rogbach Diz que Oz Foi encontrado Em um país de gelo Seria esse país A ilha de Drum Onde temos aquelas montanhas Parecidas com tambores? Talvez essa ilha Fosse o antigo lar Dos gigantes antigos Gostei bastante dessa conexão Eu acho que a ilha de Drum Ela é muito importante Porque se você olhar Para as montanhas Elas são literalmente Tambores Já tinha notado isso Ou achava que era só Uma montanha sem o topo dela Não, são tambores ali A representação dessas montanhas E você pega quem Hoje ligado a tambor Da libertação Nika ou Deus Sol E até eu trouxe uma teoria Para vocês Que o Barba Negra Foi para a Drum Atrás da fruta do humano Achando que seria a fruta de Nika Mas na verdade Era a fruta do Chopper Que estava lá Enfim Não saindo do assunto Eu acho muito legal Que os gigantes Poderiam ter uma conexão com isso Talvez alguém Tocava esses tambores No passado A ilha de Drum Era parte de um fragmento maior Porém eu não acho Que o Oss foi encontrado ali Eu acho que o Oss foi encontrado No novo mundo Porque parece que foi ele Que estava ligado diretamente Ao ano A fazer o país do anão Atual ele era chamado De o puxador de continentes E o Boria Ele estava no novo mundo Foi quando ele roubou O corpo do Ryuma A espada Então ele já esteve em o ano E tem outra parte de gelo Muito emblemática No mundo do One Piece Que é onde o Dom Xinjal Guardava o tesouro dele Lembra? Aquele lago cristalizado Que ele só abria Com aquela cabeçona dele Então eu não acho Que o Oz estava em Drum Mas não dá pra descartar Essa reação que você falou Do Chopper De repente Acaba tendo uma revelação maior Apesar que Pra essa altura Da trama É falar que o Oz Estava na ilha de Drum Não sei como é que o Oda Tornaria isso Tão relevante Mas a conexão Dos gigantes Com a ilha Com as montanhas ali Eu achei muito legal Imagina se eles ficassem Tocando os tambores No passado Pra Nika dançar Legal né Olá O João Pedro Cubo Quer saber o que aconteceu Com os piratas Da Big Mom Que caíram da cachoeira Após o ataque do Marco Vimos muito pouco Principalmente sobre a Smooth Que é a General Doce Seria chato Se eles caíssem No ostracismo Eu acredito Que eles Voltem Pra resgatar A Big Mom De alguma forma O Oda Ele não pode Simplesmente Ignorar esses personagens Ou o que aconteceu Com eles Tem que ter um desfecho E vamos saber isso Quando descobrirmos Como Kaido e Big Mom Estão Eles estão mortos Acho muito difícil Oda Dar esse fim Pro Kaido e Big Mom Eles podem estar petrificados Quando for explicar O Kairoseki Pronto Quando for explicar O Kairoseki Eles vão falar Que a pirobloína Que vem dos vulcões Lá De Oano Do Monte Fuji É o que fornece Material Do mar Pra fazer Poneglyphes E Kaido e Big Mom Estão fossilizados Estão presos Numa forma De estátuas De Kaido e Big Mom Vão ser resgatados Pelos filhos Da Big Mom Eles tem que voltar O Oda tem que explicar O que aconteceu Teve um ataque Lá na ilha da Big Mom Os piratas do Barba Negra Tem que ter algum tipo De repercussão acontecendo Em relação a isso Não é verdade? Vamos lá Princesa de Jane Como você acha Que o Dolpho Amigo Sabia do tesouro sagrado De Mary Joyce Afinal Ele já era um pirata Quando adulto E duvido que o mesmo Como um Chichibukai Tivesse acesso A informações Tão importantes Como essa Então Podemos presumir Que ele sabia Sobre essa informação Desde sua infância Quando ele morava Com seus pais Junto dos dragões Celestiais Ou descobriu Isto de outra forma Eu estou com você Eu acredito que Foi quando ele era criança Ele deve ter se esgueirado Ali pelo castelo De Pangé Conseguiu acessar De alguma forma Aquelas câmaras geladas Talvez presenciou Que não à toa O Dolpho Amigo Ele conseguiu manter O posto dele De Chichibukai Fazendo essa troca Olha Eu tenho informações Sobre o tesouro sagrado O tesouro que vai sacudir O mundo Então deixou quieto aqui Por isso que ele conseguiu Fazer tudo o que ele fez Em Dressrosa O governo sabia Tem até aquela cena Do Fugitora Bravo Por que eles mantêm Os Chichibukais Fazendo isso Eles sabem Do que está acontecendo Mas nunca interviram Porque o Dolpho Tinha essas informações Mas como ele saiu Desde criança Podemos presumir Que ele se esgueirou De alguma forma E eu acho que o Dolpho Ainda vai voltar Para contar como ele descobriu É o que a gente pode Deduzir por enquanto E eu estou totalmente nessa Que foi quando criança Que ele acabou descobrindo O que é o tesouro sagrado Will Aragão Você acha possível O Joy Boy Ter alguma ligação Com Ismama Tendo em vista Essa temática De nomes de planetas Do Gorosei Imaginando que In seria Gaia Poderia ser Joy Boy O Prometeus O Titã gigante Que dividiu O Fogo do Olimpo Com os mortais Considerando um traidor E recebendo um castigo De Zeus De repente A representação do fogo Seria a tecnologia Avançada de Joy Boy Que ele ia compartilhar Isso com todo mundo Atraindo assim A ira de Ismama E do Gorosei Os deuses do Olimpo Deu um piece Eu acho muito legal Como as pessoas Elas conseguem encaixar Diferentes Isso é genial E um piece Você consegue encaixar Diferentes mitologias Nos personagens E elas casam Perfeitamente Você pode pegar Em Ismama Pegar uma origem Sei lá Egípcia Em Hotep Só que você pode pegar Também uma origem Bíblica Elohim Ou você pode pegar Uma coisa hebraica In O Deus do Mar Que é com Y Percebam Como tem muito Imu O Mi O Mar Então o Oda Ele é muito bom Na escolha dessas coisas E você consegue encaixar Diferentes pontos O Will Eu acredito Que eles tinham Uma conexão Já mandaram uma teoria Que eu achei bem legal Essa coisa meio Referente Cain e Abel Como se fosse Dois irmãos Que um acabou traindo o outro Porque você tem A Árvore Eva A Árvore Adão Então seria legal Uma conexão Talvez eles sendo Irmãos Só que também tem Uma outra conexão Muito importante Globo de Ohara Lembra Globo de Ohara Qual que é a representação Do Globo de Ohara É um globo geocêntrico Como se a Terra Fosse o centro de tudo Enquanto os planetas Orbitam e voltam Quem representa a Terra No mundo de One Piece Gaia Insama Mãe Natureza Perfeito Só que sabemos Que não é assim que funciona Quem está no centro Do universo O Sol O que o Sol Representa no mundo de One Piece Nika E quem tinha essa fruta Joy Boy Legal né Então Se você for pegar Até o período histórico Que o Oda se baseia 1500 Foi mais ou menos Ali no fim de 1500 Se não me falha a memória Historiadores Professores Me corrijam aí no comentário Se eu estiver errado Mas foi mais ou menos Nesse período Que as pessoas acreditavam Que a Terra Era o centro de tudo E quem falava Que o Sol Era o centro E o que Ia preso Galileu Aconteceu né Então O Oda Ele está se baseando Um pouco nesse ponto Olha como eu falei aqui As mitologias se encaixando Mas o Sol É o centro de tudo Talvez Insama Não queria que o mundo Soubesse disso Que o Sol É o líder deles E a Terra Deveria continuar Como status quo Interessante né Caçador de Almirantes Eu tenho uma teoria Sobre o que aconteceu Em God Valley O fato é que tinha Seis Goroseis Porque a palavra Goroseis Possui O nome do número Seis No final Daí um for morto Forzeback Seu filho é Shanks Que foi adotado Por Goldie Roger Cujas iniciais Começam com Go Então temos Go Ro Seis Isso é genial Eu lembrei da teoria Que do D Significa dois né Monkey 2 Luffy E agora temos Goro Seis Eram seis Vocês são tudo malucos William Temp Estava pensando recentemente Se o nome da tripulação De Joy Boy Fosse os Piratas do Amanhecer E os antigos membros Deram origem aos D Sendo assim O D pode significar Down De amanhecer em inglês É muito legal Essa coisa dos Piratas do Amanhecer Eu nunca tinha pensado nisso Do D significar Down É uma possibilidade Como pode significar Dusk Ou Death Ou o que mais Um monte de coisa Pode significar Dois né Piratas do Amanhecer É muito interessante Curiosamente A escolha do D Ela casa com muitas Partes interessantes Do mundo de One Piece Você tem O D que é um sorriso Um smile Utilizado como se dita No teclado né O XD Então é um sorriso Você tem O chapéu do Luffy Você tem o nascer Do sol no horizonte O amanhecer É basicamente um D Então tem muitas coisas Significativas Ligadas sim A Down Amanhecer Porém É uma palavra Que é utilizada Bastante na série E eu não sei Se o Oda Tornaria tão óbvio Que o D seria isso Eu particularmente Gostaria Mas eu vou mais Para um pouco Dessa linha De Então por que Esconder tanto O D Se já se fala A gente já sabe Que vai ter Um amanhecer Acontecendo Piratas do Amanhecer É muito legal né Quem sabe O Luffy Quando passar O chapéu de palha Dele Não era De esse nome Mas uma coisa Que me surgiu Em mente Aqui E se o D Realmente Não for Um nome Como Down Como Dusk Como 2 E se o D For um símbolo For a Jolly Roger Do Joy Boy Qual o significado Do D Amanhecer O D Que está ali Na verdade É isso Olha que coisa Magnífica Por isso Que a família D Não saberia O significado Do seu nome Como é que Se perder um tempo Não faz sentido Você pode Não saber A origem Do seu nome Beleza Do seu sobrenome Também não Mas você Não saber O que ele significa Talvez porque O D Não tem um significado Escrito E sim Seja representação Olha que isso é legal Acabei de ter uma ideia Legal Que o D É representação Do amanhecer E por isso Eles carregam isso São as pessoas Destinadas a trazer O amanhecer Ao mundo Enquanto o Barba Negra Que não é o D Que o Roger espera Pode fazer parte De uma certa família Que vai ao contrário Que ao invés De trazer o amanhecer Traz o pôr do sol Traz a escuridão Olha que maneiro isso Guarda então Talvez o D Seja na verdade A representação Do amanhecer E não tenha Nenhum significado Edson Vieira Após o capítulo 134 Tem uma capa Bem sugestiva Com a Nami Que aparece com uma blusa Escrita Rainha do clima Ou do tempo E o capítulo Que introduz uma rainha Antiga Lilian Nefertari Fiquei pensando Será que o papel Da Nami de One Piece É um pouco maior Todo mundo teoriza Sua relação Com as demais Princesas do mundo De One Piece Depois deste capítulo Fiquei pensando Se o objetivo Narrativo do Oda Enviar o Gorose A Tag Head Não seria fazer Encontrar Nami De alguma forma Reconhecê-la Como a reencarnação De Lily Vamos lembrar Vamos lembrar que Nami fala Para a Shira Rocha Que sente Que já a conhece Daí vem a pergunta Oda adora Subverter as coisas Será que Não seria A Nami Que a Lady Estava procurando Durante séculos Será que A Nami Não seria A pessoa Que o Roger Está esperando Será que O papel de Luffy Como Joy Boy E redes piratas Não é Conduzir E restaurar O reino antigo Ao seu antigo Esplendor O que acha Muito legal A sua linha De raciocínio Edson Muito interessante E uma coisa Aqui é fato Pelo menos Para mim A Nami Tem algo a mais Sim Na sua origem Tem que ter Algum tipo De expansão Eu gostei Da conexão Que você faz Aqui De indo Um pouco Além do reino antigo Que talvez Estivessem procurando Para ela As circunstâncias Do aparecimento Da Nami É um mistério Vimos que a Belemer Estava lá No meio De uma batalha Estava tendo Tempestade E ela resgatou A Nami Daqueles Os combos Pode estar Em algum navio Como pode ter Caído do céu Como pode ter surgido Do mar Não a toa O nome da Nami É onda E se você for Eu trouxe um vídeo Muito legal Uma vez Que tem umas conexões Muito legais Da Nami Com o nascimento Da deusa Afrodite Na mitologia Então você tem Nika Niki Que também Vem dessas mitologias E a Nami Ela tem esse sexto sentido Para navegação Que não é Haki de observação Galera Tem um monte Um monte De navegador competente No novo mundo Com Haki de observação Que não navega Como a Nami Que não consegue Com sei lá 40 graus de febre Presentir uma tempestade Se formando Ou simplesmente Saber quando o clima Vai mudar Ela tem um diferencial Muito grande E na época Que eu trouxe esse vídeo Eu estava conectando ela Diretamente a Uranus Porque naquele tempo Quando ainda não tínhamos Qualquer coisa Sobre o que é Uranus Aparecia essa arma De Insamar Uranus Ela era muito associada Talvez a alguma coisa De alteração do clima Ou ligado aos céus E a Nami Ela tem todas essas passagens Fantásticas e magníficas Então assim Eu gosto do que você falou aqui Eu acho muito legal Seria uma subversão De enredo Muito interessante Transformar a Nami Em alguém muito mais importante E também concordo Que tem algo Por trás dela Que o Oda Precisa abordar Dentro da tripulação Tirando até o Luffy A Fruta Delica A Nami É a que mais tem Esse subenredo Escondido Que poucas pessoas percebem Mas que pode ser Um baita De um plot twist Então fiquem de olho Na Nami Porque isso daqui Faz muito mais Muito sentido Eu vou até Atualizar esse vídeo Da importância da Nami Para a história Trazendo todos esses pontos Para vocês verem Que realmente faz sentido A Nami Ter alguma coisa a mais Por trás dela Vamos lá Alexandra Você acha que Insamar Pode ter alguma relação Com a família de Shanks Visto que a espada De Shanks de Fon Estava lá no Salão das Flores E alguém com o chapéu de palha Possivelmente o irmão gêmeo De Shanks Também estava lá atrás Com Insamar Naquela cena Que aparece com o anime Bom Tem a teoria Da família do Shanks Figarland Ser uma das 20 famílias Nobres Que participaram Da fundação Do Reino Antigo E o Shanks Poderia ser Algum tipo de herdeiro Poderia ser Filho de um dos cavaleiros sagrados Ou quem sabe Ser o próximo Na linha de sucessão De um dos Gorosei Então tem essa conexão Que eu acho que é muito mais nobre Porque tinha aquela coisa Do Shanks Ser filho do Rox De Zebeck Dá pra descartar isso? Não dá Não sabemos nada ainda Do Rox De Zebeck Se ele tinha um filho Se ele não tinha E a idade do Shanks Bate ali com o incidente De God Valley Mas A linha de nobre mundial Pro Shanks Faz muito mais sentido Quanto a espada Lá no Salão das Flores Vou ser sincero Eu acreditava Que era uma lâmina Similar a Grifon Até essa coisa De Lily Até sabermos Que tem só Dezenove espadas Lá no Trono Vazio Então eu começo A achar que essa No Salão das Flores É a espada De Lily A vigésima Lâmina Que o Issamá Tá guardando ali Por isso que tem toda Essa conexão De Issamá Ser Lily ou não Por conta Dessa bendita espada Que tá perdida ali Quanto a figura Com o chapéu de palha Aparecendo no anime Olha Não tem no mangá Então digamos Que não é canônico Mas não dá pra descartar Essa escolha Dos produtores Porque eles tem Proximidade com o Oda Pode ter colocado Algum tipo de easter egg Alguma coisa Que eles sabiam Que ia acontecer Ou mesmo se baseando Em quem é Issamá Porque você tem a cena Com o chapéu de palha Gigante ali Quem garante Que Issamá Também não usa Um chapéu de palha Por debaixo Daquela vestimenta Né Então Sim Tem conexão Issamá sabe Sobre Shanks A questão agora é Shanks sabe Sobre Issamá Essa é a grande pergunta Que a gente tem que fazer Leandro Soares Qual a chance Da Vivi se tornar Aquela que se senta No trono vazio Tendo em vista Que foi a única família Que não jurou Sentar nele Em altas possibilidades Né O fato da lâmina De Lili Não estar ali Significa que a família Nefertari Que é dessas 20 famílias Fundadoras Não fez o seu juramento De tomar aquele trono Então pode acabar Tendo uma conexão Muito legal Com a Vivi No final Sendo aquela que se senta Porque tem a dúvida Né Como é que vai ficar O mundo de One Piece Após derrubar Issamá O governo mundial Os nobres Como é que o Dragon Vai restabelecer Um governo ali Quem vai sentar no trono Vai ser ele Vai ser o Sabo Por que não a Vivi Que talvez seja assim Uma das famílias fundadoras Mas que os Nefertari Eles tivessem boas intenções E foram enganados Tem conexão com Joy Boy O Luffy não vai querer sentar Isso a gente já sabe O Luffy não se importa com isso A Vivi seria legal Ela se tornando uma rainha ali Que pudesse governar Toda a Pangé Né Já teve uma experiência Com o seu reino Por que não replicar agora Tudo isso para o mundo Salvando o mundo Libertando Então Talvez seja Uma teoria interessante Para se guardar Que a Vivi pode ser Aquela que se senta no trono No fim da série E é isso Bastante pergunta respondida Se você chegou até aqui Um salve Estou lembrando da fruta do Luffy Um salve especial Para você Se você gostou desse vídeo Faz o que? Deixa um likezão Tá bom? É isso meus amigos Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau